Bom dia meus amigos, aqui é a Alisson oficina cupim de ferro, quero agradecer a todos os meus inscritos aí e hoje eu estou fazendo esse pequeno vídeo aqui amigos, que eu quero, eu fiquei muito triste ao saber que o nosso amigo Edmilson Batista do canal Rádio no Mato, Rádio Matagal, perdeu o seu canal e um cara super atencioso, ajuda todo mundo e eu tive essa triste notícia, mas graças a Deus eu acho que ele está conseguindo o canal dele de volta não vai conseguir, mas vai perder todos os inscritos, vai perder suas visualizações, tudo que existe no canal então, mas com a ajuda dos amigos aí a gente vai conseguir reerguer o canal do amigo novamente eu não sei qual o motivo né, não sei qual o motivo, mas aconteceu, mas se Deus quiser, força aí meu amigo Edmilson força que você vai conseguir chegar lá, alcançar o seu objetivo então gente, eu vou, queria dizer para vocês, eu vou me deslocar até a oficina oficina não, é a serralharia pai e filho do amigo pilão é, ele lá na hora que eu preciso de um ferro aqui, um metalom, uma barra chata qualquer ferro que eu preciso, vou lá na serralharia dele, pego 2 metros, 3 metros de ferro e ele não me cobra nada, então eu resolvi mostrar um reboque de moto que ele está fazendo ele já fez vários, mas vou pegar isso do início e vou mostrar para vocês vou dar uma chegadinha até lá e mostrar para vocês um pouco aí do trabalho dele valeu minha galera, até breve bom galera, estou aqui de volta na serralharia do nosso amigo pilão primeiramente eu vou mostrar aqui a maquininha de solda dele que entrou em curto aqui e ele vai explicar para a gente o que realmente aconteceu e aí pila, diz aí para nós essa é essa bobina aqui, porque pegou fogo e aí esfumaçou aqui e pronto aí ela fechou o curto, aí eu acho que foi que ela queimou bobina aqui, é bobina de alumínio pronto, então tá bom, então meu amigo Theo, me dê aí uma dica aí o que realmente pode ter acontecido com a bobina aqui do amigo pilão ela esquentou e fumaçou com certeza entrou em curto, né então agora nós vai aqui para o reboque da moto dele aqui o reboque que ele está fazendo aqui, mais um aqui que ele já fez vários aqui e tá aqui, ele já tá todo armado aqui nós temos a mola aqui, olha só de fit que mola é essa pila? de fit, traseira reciclagem então eu compro ela quebrada e aproveito e faz aí, todo meu perfil de dois no oitavo todinho para 500 quilos 500 quilos no suporte trocado, giratório trocadinho aqui, olha tudo que gira tudo no rolamento todinho isso aqui pessoal é a parte da frente que gira é a mesa, é a mesa é a mesa giratória é ela gira pega quatro rodas, né pilão? é, quase de dois eixos dois eixos tudo no rolamento tudo no rolamento você faz desse tipo e o de dois pneus também, né? é, faz de dois pneus também de um eixo só agora é menor só um metro metro e dez esse é um metro e cinquenta de comprimento noventa de largura é um metro e cinquenta pra quinhentos quilos pra quinhentos quilos o pneu dele é de P400 a de alumínio é mesmo, essa mola é de Fiat Uno, né? é, Fiat Uno a da frente também é a mesma mola é a mesma mola pega ali pega ali e coloca aqui em cima aquela parte da frente pra virar mostrar aqui em cima dá uma pausazinha aqui pessoal pra do bicho aqui olha aqui pessoal mais um uma etapa aqui isso aí é o que? pegar uma giratória é aqui gira pra todo aqui aqui nessa parte vai vir as molas também, né? é, a mola e aqui vem o engato de puxar aqui ainda falta o engato, né? é, é móvel também ele é móvel pra fazer o movimento pra não forçar muito a moto, né? isso mesmo vou mostrar aqui essa parte do rolamento aqui é, aqui é um cubo com dois rolamentos um cubo com dois rolamentos ele mandou abrir rosca aqui nessa ponta de eixo aqui colocou dois rolamentos aqui nesse cubo que é por baixo então é isso pessoal aqui um reboque pra moto aqui aqui na região da gente que o pessoal gosta de de carregar leite em moto aqui na nossa região é a maior bacia leiteira aqui da Paraíba é a nossa região aqui então o pessoal tá usando esse método de reboque em moto e deu certo e nosso amigo pilão aqui tá fazendo muito eu vou deixar o o número dele na descrição do meu vídeo pra quem da nossa região aqui quiser encomendar aqui um reboque a ele vai ficar o número dele na descrição do meu vídeo da serralharia pai e filho então é isso quando tiver pronto aqui o reboquezinho eu mostro pra vocês aí mais um pedaço aí tá bom um abraço a todos e um ótimo dia e um pouco mais um pedaço e um pedaço